Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco, às 9h30 da manhã, aqui no Palácio Planalto, com representantes de emissoras de TV. Mudando de assunto, será lançada hoje a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 desse mês. O tema da campanha neste ano é Cidade para Pessoas, Proteção e Prioridade para o Pedestre, que vai tratar justamente sobre a necessidade de se conscientizar as pessoas sobre o direito de se respeitar o pedestre. A campanha será veiculada por meio de rádio, TV e outdoors e vai tratar justamente sobre a garantia do direito de ir e vir do cidadão, especialmente do pedestre. Leandro Alarcon, Direto Planalto. Legenda Adriana Zanotto